Olá, amigos! Mais uma vez, um encontro com um cara que tá dominando o Nordeste. Desde o Tem Café até agora, ele tá... criou já uma label, né? E agora, celebrando esse grande ano de sucesso, esse grande ano de 2024 de sucesso, é Henri Freitas. Ô, que ótimo encontrar novamente. Cara, que bom! Parabéns! Obrigado. Um ano que a gente tem que olhar pra trás e falar assim, que 2024, hein, Dinho? Foi abençoado. Eu acho que desde a metade de 2023 e todo 2024 pra ser abençoado na minha vida. Deus colocou a mão assim de uma forma que a gente não esperava e, graças a Deus, tá sendo um trabalho incrível. Mas é um trabalho que vem de longa data. Conta um pouco. Em enfrentas de 2017, ali, finalzinho de 2017 pra início de 2018, a gente costuma dizer que nunca passou as etapas. Foi aquele artista que foi vivendo seu momento, estado por estado, cidade por cidade. E é muito bom olhar pra trás e ver tudo que a gente construiu e saber que tem uma base. A gente costuma dizer que eu acho que tudo que aparece muito rápido tem a tendência de cair muito rápido. Então, eu acho que hoje, graças a Deus, se a gente tá assim muito bem posicionado, graças a Deus e graças ao público, é respeitando esse processo pra chegar no momento que a gente tá vivendo hoje. Mas, assim, quando você chega e vê um artista fazendo 50 shows no São João, você sabe que ele é sólido, concorda? Graças a Deus. Que pra entrar em certos palcos do São João, e a gente percebe artistas que são efêmeros, que têm data de sumir, não entram ali, né? Verdade, verdade. Concorda? Concordo, concordo. Você concorda que essa celebração de 50 shows foi importante também? Acho que é consagração, né, cara? Consagração de carreira. A gente fez 53 shows em junho, em 10 estados. Só em junho? Só em junho. Acho que fez 42, 43 em julho. E fez uns 30 em maio. Mais de 100 shows, né? Então, em maio já começa... Já começa... Eu costumo dizer que eu acho que eu tô fazendo o São João desde o Carnaval do ano passado, né? Show todo dia. Todo dia tem show, todo dia tem show. A gente é feliz. Acho que quem trabalha com o que gosta, todo dia é feriado. Agora, a sua imagem e a sua própria postura no palco, como eu tava pontuando ali antes da gente começar a entrevista, é uma postura de um cantor de festa. Isso. É isso. Você gosta? Eu adoro. Divertido. Porque tá muito ligado à curtição. Verdade. E o próprio fato de você ter criado a label tem a ver com isso, né? Ou não? Com certeza. Me explica da sua label. A label chama-se... Terapia. Terapia. O nome da label é Terapia. Inclusive, a gente vai lançar agora, no finalzinho do ano, as capitais que a gente vai fazer pra dar start no próximo ano. Cara, eu sou um artista muito divertido porque eu, modéstia a parte, eu acho que sou uma pessoa divertida. Eu gosto de brincar com todo mundo. E acho que essa interação com o público é muito importante. Antigamente, as pessoas iam pro show de forró, eu gosto de falar isso, pra ficar ali dançando agarradinho, não prestava tanta atenção, né? É, eu acho que hoje, não só o show de forró, o cenário musical inteiro é um espetáculo. As pessoas vão pra lá, pra filmar, pra presenciar, pra ver como é que é. Então, ali, todos aqueles fogos, aquelas fumaças e roupa diferente, tudo isso dá um diferencial e faz com que a galera se aproxime da gente. A gente toma a unha, toma a unha, tem aquela resenhazinha de jogar as toalhinhas pra galera também. Isso é muito bom. Primeiro, mostra, mostra, por favor, um videozinho dele, sensualizando no palco. Tem um vídeo que viralizou muito na internet, em que ele pega a toalha, porque é normal o artista distribuir toalha, e aí ele sensualiza aqui nas partes íntimas e joga. Só que quem pega é uma menina do lado do namorado. Isso. Na verdade, ele que pega a toalha. Ele que pega, verdade. Ele que pega a toalha e entrega pra ela. Assim, esse cara é corajoso, hein? Corajoso. Ele entrega pra namorado. Você entrega nem pra seu namorado? Com certeza que não. Mas isso é muito você, né? Você vai estar com o seu óculos lá, curtindo. E uma coisa que eu percebi quando você passou pro Recife, é que uma galera muito bonita vai te ver, né? Quando a pessoa vai pro seu show, sabe que vai encontrar gente bonita. Isso é muito bom, né? Não é? A gente costuma falar que é uma galera premium, aquela galera que paga um ingressozinho caro mesmo, que vai pras labels foda e tal. A gente fica feliz. Porque sabe que vai encontrar um cantor muito bom, mas também vai encontrar gente bonita. Isso é verdade. Festa boa é festa que tem uma boa banda e uma galera bonita. É isso. Aí é festa boa. E você entende que as pessoas estão dispostas às vezes até pra pagar um pouquinho mais caro? Com certeza. Pra circular no meio deles, pra encontrar um namorado novo. Isso. Isso é muito importante. Muito importante. Você curtiu muito o show dos outras pessoas no passado, quando você era ainda anônimo? Não, a festa ali a gente tem o costume de ver os cantores de forró. Foi muito show do Wesley. Foi muito show do Xande. Sou muito fã do sertanejo. Pude acompanhar o Gustavo ali, na época que ainda era magrinho. Tava puro, né? Tava puro. Pude acompanhar ali o Jorge Matheus também. Inclusive, aproveitar que a gente tá falando no Jorge. Próximo ano a gente vai participar da turnê de 20 anos deles aí no Brasil. Você tá brincando. Cara, a gente quando recebeu o convite fiquei muito feliz. A gente vem lá do interior do Pernambuco, acompanha o Jorge Matheus ali tantos anos, né? Eu costumo dizer que assim, a gente do Brasil, no sertanejo e no forró, tem artistas que tem muitos anos de carreira, mas com 10 anos, sólido, só o Jorge Matheus vai fazer. Não existe nenhum artista que tenha ficado no topo, eles ficaram no topo, por 10 anos com o Jorge Matheus. E é uma música que tá ligada ao amor perfeito e tá ligada a casamento. Você pode pegar o trilha do Jorge Matheus e botar no teu casamento, não é isso? Todo mundo que escuta o Jorge Matheus se identifica. Exato. E a carreira deles são muito bonitas, porque não tem uma música ruim. E como surgiu esse convite? Cara, meu empresário, meus empresários já eram muito próximos a eles. Eles estavam procurando uma banda animada pra fazer parte da label. Então assim, por que não, hein? Por que não juntar uma terapia, que é um ritmo ali que a gente quer tomar uma música mais saliente, com o nosso povo, porque é mais romântico. Eu acho que tem aquela pitadazinha pra galera ficar mais no clima, depois fica no clima com o Jorge Matheus também. Muito bom, hein? Muito legal. Me conta uma história que eu ouvi falar de um ex-empresário seu. É ex? Não, eu acho que... Deve ter de conta, termina de conta. Negócio de fio dental. Não, não foi... Me explica. Não foi um empresário. Foi quem? Foi contratante? Comecinho da carreira. Ali a gente fazendo barzinho no interior da Paraíba. Recebi um convite pra tocar numa loja que vendia imóveis. Fui com uns amigos meus e tal. E dois dias antes eles tinham encontrado esse rapaz. Tinham passado, parabenizado, gostado deles e tal. É no dia que a gente tava cantando, o cara passou e disse, ó, o rapaz de ontem lá, ele, ó, quando terminou o show aí, vamos lá em casa, vocês vão almoçar de duro, 60 reais pra dividir pra três, 20 pra cada um, né? Vamos almoçar pra sair do prego. Quando chega lá e o cara tá subindo as escadas, assim, sou muito observador. Nesse dia eu observei bem. Percebi que o cara tava bermudinha de futebol e as partes íntimas dele dali balançando assim, disse, rapaz, cara, tá sem cueca. Fiquei estranho, mas vamos lá, né? Chega lá, ele bota comida na mesa e tal. Quando liga a TV, tá passando um filme pornô. Eu disse, cara, o que é isso? Eu acho que esse cara tava fazendo alguma coisa com alguém aqui. Peraí que eu venho já. Aí eu fiquei naquela. Disse, meu Deus, quer que me acolhe? Como a gente menos espera, ele vem de lá pra cá só de calcinha. Ele faz assim, a condensa daqui pra você, você não quer almoçar, não. Gente, como é que você achou isso? Eu vou pegar um pedaço de galinha e sair correndo pra ele, cara, ninguém se cura. Mas é isso que faz a vida, é passar por essas situações. É normal, é normal, é normal. Mas essa situação não é nenhuma. É normal. Acontece que trabalha na noite todo dia... É muita loucura. É muita loucura, vai acontecer isso e outras coisas também. Que loucura, gente. A história é boa pra contar. Mas no palco nunca passou por uma situação ruim, não, né? Já temos Caganeira, já. Já? Normal, acho que todo cantor já passou. É, é. Minha sorte foi que tinha um parceiro no dia, Núzio Medeiros, inclusive mandar um beijo pra ele. Obrigado por ter me salvado. Subiu ali, cantou quatro musicazinhas e deu tempo pra gente ficar leve e voltar pra cantar depois. Vamos falar dos seus feitos recentes no Spotify, nas plataformas digitais. Me conta aí. 50 milhões de streamings em um álbum. Cara, foi o nosso DVD Tudo Vira Terapia que você tava lá. A gente lançou, ficou entre os álbuns mais ouvidos do Brasil. Ficou com 50 milhões também. Foi o álbum de Tem Café. É o álbum de B.O. Pro Coração também. Ficou entre as 200 mais ouvidas do Brasil. De maluca. E depois disso, quando a gente acha que Deus não pode fazer o melhor por nós, a gente lança agora um EP do Toca Que Eu Quero Ouvir. E o ímã de Problema agora, essa semana, bateu o top 50 também. Nossa, não é fácil. Não é fácil. Mas a gente trabalha muito pra conseguir realizar isso. E todo o mérito é do povo, que graças a Deus tem curtido muito o nosso trabalho. Tem curtido muito a minha voz, a minha pegada, a minha vibe. Então, assim, tomara que isso dure por muitos anos. Porque dependendo de mim, eu vou estar sempre entregando o melhor pra galera. Muito bom. E a vaquejada, 25 mil pagantes, recente? Ô, cara, que loucura, Caruaru. Você tem que ir lá pro próximo ano. Vaquejada? Vaquejada de Caruaru. A maior do Pernambuco, uma das maiores do Brasil. Boa. Esse ano teve a nossa atrapia, teve o Safadão, teve o Taciso, teve o Rei Vaqueiro. Qual é a época do ano? É agora? Vaquejada, outubro. Outubro, sempre de outubro. Sempre de outubro, Vaquejada de Caruaru. Cantou três horas de show, foi até sete da manhã. Caruaru gosta de festa, hein? Caruaru tem o melhor São João do mundo. Exatamente. Já começa por lá. Campinagrade eu amo demais, do meu coração. Mas eu sou pernambucano, então pra mim o maior é Caruaru. Então, foi muito especial. Você tem que ir lá a próxima hora, mano. Tá vendo essa? Sabe que eu nunca fui a Caruaru no São João? Tem que ir também. Eu já fui no Campinão Grande. Agora tem que ir em Caruaru. Tem que ir a Caruaru. Tem que ir a Caruaru. Eu sempre de fora. Jamais. Você tava de férias? Tava de férias. Onde? Foi pra onde? Londres, Roma, Barcelona. Boa, hein? Ah, cara. Sou apaixonado pela Europa. Bom. Bom demais. Foi agora, então, em setembro? Finalzinho de setembro pra começo de outubro. Boa. Outubro vai praticamente. Então, não tava frio. Tava... Tava indo. Tinha meio bagre, sei lá, assim. Todo friozinho. Bate no bolso. Mas deu pra aproveitar bastante. A gente... Eu vim fazendo o show ali desde fevereiro. Tava precisando dessas férias. Dei uma descansada. Já voltei. Mas são as únicas férias lá? Não. A gente tira férias carnaval, pós-carnaval. Pós-carnaval. E, teoricamente, pós-São João ali, né? Pós-São Julião, que a gente fala. Isso e o João. É. E em Réveillon? Vai trabalhar, óbvio. Vamos trabalhar. Como é que vai ser? Réveillon a gente tem três shows no dia. Como? Três shows no dia, Réveillon. Eu já vim fazer o dobradinho. Vamos se virar. Mas, assim, vai ser muito... Vai ser onde? Vai ser muito bem feito. A gente tem dois shows no Ceará e Fortaleza. A gente faz o Atego em Fortaleza. Atego é o aberto? É aquele aberto. Um milhão de pessoas na rua. É a nossa primeira vez lá. Muito bom, hein? Parabéns, cara. Obrigado, obrigado. Parabéns. E a gente faz Marina Park também. Sei. Na virada. E começa o dia primeiro em Maracaípe, Pernambuco, no Amoré. Nossa! Você vai estar no Pernambuco? Acho que eu vou. Tem que ir também. Acho que eu vou. O que eu passei lá esse ano? Talvez o SBT peça que eu trabalhe aqui. SBT, libera o Léo pra nós. Por favor, eu vou pra Maracaípe. Vamos pra terapia no Maracá. Do lado lá de casa. Cinco e meio da manhã. Nossa! Vamos passar naquela vibe da terapia, de amanhecendo. Que lindo lá. Vai ser incrível. Se vocês nunca foram a Maracaípe, tem que ir, né? Das praias mais lindas. Lindas. Tem encontro lá, né? Lindo demais. Encontro. Cara, você já falou do seu passado. Quero saber do seu futuro. Que a gente sonha. Verdade. Todo mundo sonha. O primeiro DVD foi gravado. Eu acho que era isso que faltava na minha carreira pra aquele momento. A gente agora tá buscando gravar com novos artistas. Graças a Deus. Tem uma presa por mim, eu tenho uma presa por essas pessoas. A gente gravou agora com Tony Salles. Tá com feat pra lançar com Matheus e Cauã. Tamo procurando uma música pra gravar com Safadão. Que é um cara que a gente tem como ídolo. E é gente boa demais. E tem um projeto vindo também no próximo ano. Pra Beber e Amar. Pra Beber e Amar. Pra Beber e Amar. É um projeto nosso. De músicas mais românticas. Que a galera fala assim. Ah, o En é só da putaria. O En é só da putaria. Mas a gente começou no romântico. A putaria veio de um dia desse pra cá. Então é um projeto de regravações. A gente vai convidar o A Vontade. Que é Raiz, Ezio e Luan. Márcia e Felipe. Toma do Limão com Mel. Então assim. Próximo ano. Primeiro semestre. Esse é o nosso primeiro projeto. Então vai ter uma fase do En é romântico? Vai sim. Existe esse En é romântico? Existe. A galera gosta. Os seguidores mais antigos. Agora que acompanham há mais tempo. Dizem assim. Você nunca pode parar de cantar romântico. Sua voz combina mais com romântico. Mas acho que Deus e o público levam a gente pra o que eles querem. Cantei a vida inteira romântica. Mas quando a gente cantou a primeira putaria. A galera gostou. Então vou ficar na putaria. Que tá dando certo. Que dá mais engajamento. Verdade. Verdade. Dá mais engajamento. Era aquele cantorzinho assim mais duro. Pra lá e pra cá. A galera não gostava não. Mas ninguém vive só de putaria. Concorda? Verdade. Você também tem uma fase do dia romântico. Muito. Eu acho que eu sou um cara romântico. É? Em quantos dos seus amores? Eu sou um cara romântico. Já tive três relacionamentos. Namoro atualmente. Quantos? Três. Com a mesma da gravação do DVD. Com a mesma. Ah. Olha como a gente tá evoluindo. É. Seus amores são homens? Todos foram muito longos. Quantos anos cada? O primeiro foi cinco anos. Comecei a namorar muito cedo. O outro quatro anos. Esse tá pertinho de dois anos. Mas você concorda que um cara que tá muito exposto. E que tá muito ligado à festa. À curtição. À noite. Às vezes é melhor preservar um pouquinho mais. Com certeza. Você entende isso? Entendo. E sempre procurei passar isso pras pessoas que eu me relacionei. E costumo dizer assim. Porque eu acho que a pessoa que namora um artista, de alguma forma, tem que ser artista também. Concordo. Vai sofrer muito ataque. Vai sofrer muita picuinha. Vai chegar muita mentira. E no final das contas, tem que acreditar na pessoa que tá do seu lado. Então assim. Hoje eu só namoro com uma pessoa porque tem total confiança minha. Eu tenho total confiança nela. Pra gente que tá na rua todo dia. Pra pessoa que tem um trabalho normal. A gente costuma dizer. Tem um trabalho que sai às sete da manhã. Volta às cinco da tarde. Todo dia você tá em casa, mas a gente tá na rua exposto a tudo. A bebida. Não pode esconder. A mulher bonita, feia, seja do que for. Mas tá lá todo dia. Então você fazendo o seu, sendo correto, vai dar certo. A gente tem que ter muita confiança. Tem que ter muita confiança. E o assédio é grande. E principalmente ela em você. Verdade. 100%. 100%. Não é fácil. Graças a Deus a gente vive em paz porque ela confia em mim bastante. Que bom. Porque pro homem, assim, se o homem namorasse com uma mulher tão assediada assim, é complicado. Você concorda? Era loucura. Você concorda? É loucura. Eu concordo sempre. Você teria condição psicológica disso? Cara, não sei. Nunca passei por isso. Nem quer passar. Nunca passei por isso. Tô feliz. Deixou tranquilo. Cara, parabéns pelo seu sucesso. Obrigado. É muito bom ver um artista como você brilhando tanto, sabe? Fico feliz. Eu vejo o seu trabalho intenso, sabe? Você não para de trabalhar, né? Não para. Vamos trabalhar. Eu acho que quem trabalha com música, quem trabalha com qualquer profissão, a partir do momento que se torna uma obrigação, você não vai conseguir dar conta. Então, assim, a galera fala às vezes, hein, por que você canta tanto? Por que você não descansa mais? Já escutei isso de outros artistas também. Acho que não dá para você fazer tanto show assim. O mundo não vai se acabar. Mas, assim, o palco é a minha terapia. Quando eu estou ali, eu gosto de cantar, gosto de estar perto das pessoas. E sempre ter essa energia de jogar minha energia para a galera. Então, trabalhar é uma das coisas que mais vamos fazer. É a sua realização, pessoal. Isso aí. Henrique Freitas, obrigado. Eu que agradeço. Cara, incrível. Me deveram uma visita a Caruaru. Eu irei a Caruaru. E vai passar o Réveillon comigo em Maracai. Maracai. SBT, me libera. Libera o cara para ir com ele. Por favor. Por favor. Libera. Henrique. Obrigado. Fica com Deus. Gente, obrigado. Até a próxima. Até a próxima.